Agora, Flávio, se o Lula vier a se reeleger, como você enxerga o Brasil nos próximos quatro anos? Olha, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Estamos trabalhando para isso. O Brasil não merece a volta dessa quadrilha, a cena do crime, como gosta de falar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que agora é o vice do Lula, alguém que imagina. Até que era a sua opinião sobre essa opinião. Eu lamento muito, porque, pelo menos a trajetória do Alckmin, eu não via nada que fosse de tão grave, de tão ruim na trajetória dele. Tinha aquela imagem de bom gestor, durante a passagem dele no governo de São Paulo. Era um nome forte para o governo de São Paulo. Eu confesso, até que eu pensava em me aproximar, já que ele era um potencial candidato a governo em São Paulo, com grande chance. Mas aí as coisas acontecem, acho que Deus sabe o que faz, André. Ele revela as coisas para a gente que a gente não enxergava antes. Então, quando ele se insinua para esse vice do Lula, quando ele vai para essa linha de se aproximar daqueles que, há dois minutos atrás, ele estava xingando, chamando de ladrão, dizendo que tinha uma quadrilha, e queria voltar à cena do crime, eu não consigo entender de verdade, até hoje, o que é que passou na cabeça do Alckmin, o que é que passa na cabeça do Lula de aceitar alguém que tem origem ali no PSDB como vice, porque era igual o Vasco Flamengo, né? Como é que você explica para um torcedor, eu sou vascaíno, como é que você explica para a torcida do Vasco que eu vou virar Flamengo, de um dia para o outro? Sempre houve aquela rivalidade saudável dentro de campo, mas na política sempre teve essa rivalidade, sempre foram os polos. Então, assim, isso acho que o eleitor não digere, sabe? É algo artificial, algum interesse pessoal de ambas as partes. Então, eu fico imaginando ainda mais o eleitor do PSDB, aquele cara que sempre acreditou no Alckmin, que sempre foi, que era do PSDB, que pequia para a campanha para atacar o lado do PT, como é que se sente agora, traído. Então, acho que é mais um vácuo ali que vai acontecer que alguém vai ocupar. É um vácuo pequeno, né? Porque os eleitores do PSDB que sobraram são muito poucos. As pesquisas estavam dando pouquíssimo, menos de 5% para o Alckmin lá atrás quando ele estava aparecendo em pesquisa. Mas mostra que as pessoas não têm nenhum pudor em deixar divergências de lado para se alinharem, não é para o bem do Brasil, não é para o poder total. Total, é só poder. É só que acho que mais uma coisa, porque eu confio na inteligência do eleitor que vai saber medir. Então, nós seguimos aqui na nossa linha com o Bolsonaro totalmente coerente com o que ele sempre defendeu, ele fala aquilo que ele pratica, ele é do jeito em casa, que ele é do jeito na rua. Então, esses são valores que eu acho que são importantes na hora do eleitor tomar a decisão. ele é do jeito, ele é do jeito. Obrigado.